A teoria do estado estacionário, proposta pelo Fred Hoyle, pelo Herman Bond e pelo Thomas Gold em 1948, sugeria que o universo sempre existiu e sempre existirá em um estado constante. Essa teoria foi amplamente abandonada depois com essas descobertas, principalmente da radiação cósmica de fundo. Mas tem a teoria dos modelos cíclicos, proposta pelo Paul Steinhardt e pelo Neil Turok, que sugerem que o Big Bang foi apenas o mais recente de uma série infinita de Big Bangs. Então é muito Gang Bang por aí para todo mundo, entendeu? Existem também questões não resolvidas na teoria do Big Bang. Por exemplo, a natureza da singularidade inicial permanece um mistério, pois as leis da física não funcionam. A origem da simetria aqui que a galera pega no pé, a simetria entre matéria e antimatéria. Porque, na verdade, se você for pensar friamente, não era nem para existir o universo. Porque se formou matéria, se formou antimatéria e se elas se aniquilam, não era para ter nada. Mas tem o universo, porque nós estamos aqui. Por que existe essa simetria? Será que nós estamos em um bolsão de matéria? Será que esse bolsão de matéria foi expelido para algum canto? Não sabemos, tá? Além disso, a natureza da matéria escura e energia escura, que compõe 95% do universo, ainda é desconhecida. Então, assim, a teoria do Big Bang, ela não é a resposta definitiva, mas ela é, sim, o modelo cosmológico mais bem sucedido e amplamente aceito por aí. Eu parei ali na era leptônica, que vai de 1 a 10 segundos do início do universo. Depois teve a era da nucleossíntese, onde formou os primeiros núcleos leves. E aí veio a era da recombinação, que é a de 380 mil anos, que é a da radiação. Tá? Primeiro os átomos neutros são formados. Beleza? Então, só para completar, vamos lá. Era do Planck, era da Grande Unificação, era eletrofraca, era de quark, era radônica, era leptônica, era da nucleossíntese, era da recombinação. Depois vem a reionização e aí o universo segue da maneira como a gente conhece. Muito bom?